O carequinha dele tá cheio de base Suprimentos identificados Marcando o local agora Alvos em ação, hora de trabalhar Atenção A equipe inimiga tá rastreando a sua localização É Obrigado Meu Deus Pra que eu jogar fumaça aqui Ué, gosta de pegar Olha lá Pingou, pingou Negra, tô tirando em mim Você dá conta Negra, tô tirando em mim Seguindo por aqui Sobe, ataque Cuidado onde atira É isso De volta Tem mais um, tem mais um Aqui, aqui Aqui, aqui Mico, mico Tô aqui dentro Capitei em movimentação Caralho 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 Pessoal Pessoal, gente Descura Descura, você tá bem Não sei Não sei como que eu te respeitei Pelo outro lado da porta Cê tá Cê tá... Deu um tiro aqui, pessoal Blindagem aqui Deu um tiro aqui só pra ver se era... Metrador ou não É só É só F*** Vou usar um drone, dá cobertura ai O tiro tá aqui É você e o negão que tem que comprar Entrega de dinheiro confirmada Caixa de armamento aliada a caminho Comprar um colete aqui F*** F*** Faz contratinho ai do Mel F*** A gente tem que armar o outro F*** 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 Tem cara aqui, ó! Tem cara aí! Bande aliado acima! Começando barredura de radar! Me ajuda! Me ajuda aqui! Deu bem um! Deu bem um aí dentro! Isso! Oi! Boa! Você vai ficar bem! É isso aí! Você dá o call e fica quieto pra nós escutarem! Não fica gritando igual uma puta louca! Tá prendendo! Comprei mais um hunt! Achei dinheiro extra aqui! Não vai dar! Não deu não! Não deu não! Vamos adiantar! Vamos adiantar! Vamos adiantar! Vamos pelos prédios aqui! Ai meu Deus! Ei! Ei farofa! Você entendeu agora porque que o cara tem duas vezes esposa né? Ah é? Não! Fala mais com as mulher! Que que tem a ver bicho! Que que tem a ver bicho! Mas não joga a E-zone não! Otário! Isso! Faz de conta que você é um bom mesmo! Vai ficar lá no trecho, tá? Capitão de movimentação! Eu acho que eu vi uma cabecinha passando ali! Tem mesmo! Desceu! 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 Eu acho que isso! Gente do céu me ajuda! Roda! Ataciona! Um de 162, não fica junto não, caralho Eu tô em, eu tô em Olha ele no chão, ô cara, do lado da casinha Tá aqui comigo, hein Tá aqui, velho Dois A gente tá sem tempo, abortar o contrato Legal, fica esperto, eu tô com a minha capacidade de você Ih, eu já tô morto, tá, cara O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Morri O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Eu sou de uma resurgência Dá nem se mexer mais Vai tomar nos meus pubs Tua pistolinha dupla Vou conseguir a corrida automática ligada, é foda Olha o seu Você tá no Gulag agora, luta pra ganhar a remobilização Ô louco O seu companheiro de equipe levou uma daquelas Mandando pra casa Que situação foi essa Agora é com você, foco na vitória A luta começou Você é o próximo amigo, se prepara Vence aqui e você volta pra linha de frente Você perde e sua luta acabou Meu Deus, se eu morresse agora, cara Eu ia dar kit game, eu ia dar kit game, cara Ai, caralho, vai encerrar Tava nem apoiado, caralho É, tudo seguro, cara Tá doido, velho Ai, Igor, se mexe Contrato de oportunista localizado Calma, cuzão Meu Deus do céu Isso é pra nada Tira a porta Vai pelo outro lado, né, roubado Nossa, olha o slide dele, ó Ele é baixo Deita no chão, vai, fala Me mata Me mata, bicho Olha isso Só uma seca, caralho E agora? Olha lá, bicho Ele tá sozinho, sozinho Será que ele conseguirá? Fique quieto, bicho Desespero Começa a matar Ele tenta pegar as áreas De qualquer jeito É dinheiro Suor e sai escorrendo Ele tá Ele tá sozinho Eles tão mirando em mim Não tem por quem chamar Não tem por quem depender Apenas ele Só ele Conseguiu algumas placas Contrato atualizado Novo objetivo Eu não tô ouvindo as coisas, velho Desliga essa porra Tem meu caro aqui, né, ó Tem que comer, tá? Pronto O inimigo obstruído Ai, velho Provavelmente ele vai morrer no caminho Para o mercado Cala a boca, velho Olha o foco de socorro Olha o tiro Olha o tiro Eles colegas Tão encontrado uma saída Bande inimigo acima Ele escuta as caixas Mas não tá nem ele Ele tá no modo Vou comprar alguém Você tem que ser porra aí, ó Foi eu aí Que comprado Vou encontrar a clave, não Vou lá, vou lá, vou lá Preciso de recon na minha posição Não, fica aí Não, não 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 Contrato concluído Caixa de suprimentos Cato, ele tá tirando aqui Pegou? Vai, me compra, Igor Pera, tem um cara aqui É só comprar, hein Vai, vai, vai Aviso Vant sem combustível RPB pra reabastecer Vai, 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 vai Eu F... Morreu, Negones Cheio de cara Cheio de cara Cheio de cara aqui em cima de mim Falou Tá, tô chegando Tá, tô chegando Tá em cima de você Tá em cima, tá em cima Fugue iminente Ah, tá em cima Tá em cima Tá em cima, tá em cima Tá em cima Tá, tá, tá Uma arma aqui, velho Caralho Ah, não acredito que ele me aceitou uma granada aqui em cima, velho Eita, porra Calado Fugue iminente Agora é com você Foco na vitória Yes Bora Torniamo Ele tá aqui ainda, viu Ah, aí não vai dar pra cair não, Igor Tem um sniper mirando lá da... Aquela porra lá Cara, a gente tem que ir pra outro lugar, cara Eu não consigo ser daqui Ele tá vazado aí, Igor Vai pegar esse também Vai arrair aquele veículo Minha missão vai ser só essa Pegar o caminhão e ir se vazar daí Ele tá aqui ainda Mal vazou na segura localizada É, mas eu dei Vou chegar aí Vou chegar aí Ele tá aqui ainda De lá, pode ir lá Boa Tem um fraco aqui, ó Mestre tá livre aqui Sai da frente, eu dirijo Tem arma aqui também, ó Fuzil de assalto marcado Nossa Balinha, tô acertei Vamos lá com o Farapa pra me jogar essa caixa de colete aqui Não, Farapa tá aqui Tem colete aqui, cara Tem um monte de colete aqui, ó Tem slay, tem slay, pra atirar da onde? tá chegando eu tô indo lá pro farol tá, pega eu aqui, tá arrombado peraí vou jogar Sistema Trophy Sistema Trophy online vai se ferrar é muito azar era ali que você errou vant avançado, a gente tá em posto vou comprar um vant pra preciso de recon na minha posição vant entrando na O lá pra variar bala de Sniper por favor blindagem localizada bala de Sniper eu não tô de Sniper não bala tô de Sniper ó tem um monte de cara aqui vant sem combustível rpb pra reabastecer ó tem uns caras no aberto aqui, no verde vão seguindo só tô com arma curte a distância eu tô com uma sub e um rpg vamos pegar esse caminhão e vou rushando esses caras ah e daí cara saindo olha lá vou rushar agora leva o ping vai indo vai indo vai indo vai indo aqui em cima tem um cara que é da esquerda agora o cara movilou um bloco já meu Deus do céu foi 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 volta lá volta lá e vamos pro pai posto de socorro marcado vai lá negão, comprar o pai negão calma sai da frente olha o povo dele ali ó vai logo vai logo tem arma ai? vou pegar uma arma ai tem uma arma aqui SMT aqui tem mochila também tem mochila também tá? tem blindagem aqui até logo tô indo ai eu vou sair daqui gente tá indo bem na vantagem aqui opa tiraram em mim nas nossas costas tão tirando em mim aqui erraram erraram em loco capi tem movimentação adianta ai Tô atirando aqui em mim, ó, eu fico da puta, vai ser vindo. Esse caso é amarelo aqui, foda-se. O círculo tá se fechando. O cara vai ficar lá em cima ainda. Tem munição de RPG aí? Tem uma aqui, eu fiquei. Valeu. Achei projeta, hein, pra lançador. É bem capaz que eles... Só lá embaixo. Vant inimigo acima! Vamos ficar aqui, bicho, vai fechar no inóis. Tá bom, hein, a gente não tá aqui. Olha lá, olha lá, os caras lá, ó. Movimentação, movimentação. É, pô, os caras que pegam no Vant aquela hora lá. E aqui de trás? Aí, vai ter que ficar esperando, né? Ficar bem esperto. Essa casa aqui só entra pela frente agora. Vou poupar tudo. O negócio vai sair nas suas costas. Tá ligado, né? Eu tô cuidando aqui, ó. De frente. De frente pra ponte. Movimentação. O gás tá vindo, eles vão ter que atravessar. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Tem uns arzinhos aqui. Só restam 25. Aquele cara, o sniper, ele vai descer pro bunker ali, hein, velho. Caixa de armamento aliada a caminho. Essa não é a preocupação. Não. Olha o tanto de caixa. Três caixas pra lá. Vou ver pra aquela localização. É uma com a nossa. Mais uma lá pra frente. Tá indo um cara de caminhão. Acerta o caminhão lá, Igor. Pés moral. Ah, parou. Acho que ia parar lá na caixa. Operador hostil. Cara, só atira se for estritamente necessário. Vamos manter na situação. Alvo marcado. Olha o cara tá atirando ali. O sniper tá ali. Olha o outro caminhão ali. Veículo inimigo. Ah, se movendo. Ah, tá de coroinha, velho. Filha da ponte. Vai até aquele veículo. Sniper. Ah, sniper lá do outro lado da ponte, cara. A gente tá na zona segura. Tá ali em cima. Vai, quem foi que tá atirando aí? Eu atirei. O cara tava rushando. Rushando não. Tava atravessando a ponte. E ele já viu a gente. Tão mirando a gente lá do outro lado do mapa, hein. Da ponte. Ó, acho que tem três carinha lá na moto, viu. Três personagens lá. Alguém tem placa aí? Alguém tem placa aí? Tem, tô. Blindagem aqui. Tem blindagem aqui. Tá da verdade. Na sniper lá na moto. Inimigo à frente. Não dá, cara. Tá da verdade. Tá da verdade. Mas o que o legal que é, velho? Cara, tô gastando, fazendo os caras gastar placa. Já tirei placa de dois, já. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Eles vão ter que atravessar aqui na pontinha. Vamos ali pra outra casa? Vamos lá pra outra casa? Todo mundo vai ter que atravessar, inclusive a gente. Vamos lá pra outra casa? Vamos logo, vamos logo. Vamos logo. Contrato de procurado identificado. Olha o Dendão. O cara dela ficou fora da safe. Os caras vão subir aqui, viu? Uhum. Ah, tem um galpão de merda lá ainda. Tá entrando esse cara lá. Nossa, bravo. Abre, 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 abre. Já chegando. O cara vai ficar vivo lá, velho. O cara vai erguer ele, filha da puta. O rapado que eu tomei foi do galpão lá, tá? Beleza. Vem da cara aí, negão, na janela. Não, não. Eu to cuidando a ponte aqui. Ah, beleza. Eu to aqui embaixo. Eu to mais ou menos por aqui, dando uma olhada. Mas a cara ali não dá pra dar mais não. Tem que pensar que esse cara da moto ali, eles vão vir por aqui. Aí, ó. Estão entrando aqui, ó. Estão tirando aqui. Lá em cima. Qual a coisa estou de escudo, hein? Estão tretando. Seguindo. Estão tirando lá no bunker. Aqui, ó. Tem cara perto da porra aí, né? Já chegando. Nova zona segura localizada. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. É, é, mantém a pressão. Tá subindo. Tá descuindo. Topo de escudo aqui. Flaca, flaca. Tem cara ali, tem cara ali. Alimentação. Alimentação localizada. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Termina o trabalho. Bora, bora, bora. 3 em 1. 3 em 1. Só manter a calma, hein? Uma máscara. Alguém precisa disso aqui? Tá chegando. Nova zona segura localizada. Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir. Vem, cuidado aí, cuidado aí. Tô correndo. Sem pressa. Não fica comigo não, pô. Não fica comigo não, pô. É, ô. É, ô. Uhu. É, potinhozinho. Olha aí, antes de fazer nada, você vai ganhar dinheiro pra jogar dinheiro. Caral aberà, lá, 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 lá. Poxa, fudendo lá no começo. E aí Não pode desistir Rapaz mas a bazzucada pegou dois ali dentro da casinha Hehehehe Nossa Pegou dois lá no roncozinho Nossa bonequinho do Igor A gente pegou uma parzanta ali Dojo E aí Yes Boa galera É isso ai É isso ai cara Jogar pra ganhar É o Igor matou nessa cara Olha a campeira Isso porque a gente tava sem logout em Então velho Sim É isso ai cara Saneu� A gente Tchau E aí Tchau, tchau.